Mas não viram aí o comércio abrindo? Todo mundo... Já está ouvindo a sua página. Já estamos lá. Eu aconselho a não acompanhar por lá, porque eu vou... No som, na imagem, dá mais de 30 segundos, a gente fala agora e depois, dá um desespero. Tá, mas já estamos lá. No princípio, estou acompanhando os comentários para depois fazer um apanhado dos comentários que... Deixa eu só fazer uma provocação aqui. Já volto aí. A Laís vai acompanhar as perguntas. Vá, Laís. Pois é, Marcos. Ela acompanha daí na... Ela acompanha via celular as perguntas, porque a gente vai precisar depois fazer um apanhado ali, das perguntas. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E aí, ela vai ter uma provocação. E aí, São nove e meia, a gente espera mais dois, três minutos para as conexões acontecerem aí. Bom dia, Silvia. Silvia também está entrando. Bom dia, quem está chegando. Bom dia, Daiane. Bom dia, Luiz. O Luiz foi nosso estudante aí na pós-graduação, na turma do ano passado. Ele graduou os TPS na região de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Bom dia, Jéssica. E aí, são os alunos da Raquel. Estão chegando, Raquel? Estou. Estou vendo. Estou na expectativa. Não, mas só ver esses ali que estão entrando ali. Ah, não cheguei a ver. Olha. Simone Carvalho, Daiane Bender. Sim, sim. Sim. A opção por trazer para amanhã essa conversa, o que atrapalhou até a professora Raquel, porque ela tinha aula marcada pela manhã, foi pela melhor qualidade da internet pela manhã. Porque à tarde a gente tem tido dificuldades, especial depois das quatro da tarde, cinco da tarde, o fluxo aumenta muito. E aí as coleções têm caído. E pela manhã nós temos participado de reuniões, até com a professora e tal, e funciona assim até o final bem estável. Então, por isso a opção de trazer para lá amanhã. É, acho que tecnologicamente dá mais confiança para a gente aí. Porque pela tarde tem caído. Na última vez caiu a conexão da semana passada e ficamos fora do ar uns dez minutos, só acho. Até conseguirmos depois retornar para encerrar, na verdade. E pela manhã tem tido mais tranquilidade aí no acesso. e na manutenção do sinal do sinal. Ney, podemos começar. As pessoas vão chegando aos poucos, né? E depois fica gravado também, se ele chegar atrasado, depois não poder participar de tudo, vai ficar lá na página disponível. Por mim está ótimo, eu vou ser até que eu mando. Professor Angelita, bom dia, Angelita. A colega do Campos Vernaz também. Bom, então, iniciamos. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa madrugada de sexta-feira. A gente iniciou a semana passada um espaço virtual ao qual denominamos via educação, ciência e tecnologia em debate. A intenção nossa é, primeiro, mostrar que os servidores do INSSUL continuam trabalhando, continuam ativos, não estão em férias, né? E, segundo, trazer para a discussão temas que são pertinentes para a área da educação, para a área do servidor público, né? E para as famílias que estão em algum momento agora aí com uma questão nova, inesperada, nunca antes vivenciada, né? Que foi no convívio 100% do tempo, 100% dos dias, né? Entre as pessoas, né? E, para essa semana, a gente traz um tema que reflete a questão da pandemia, os temas, eles perpassam a ideia da pandemia, mas traz para a discussão a educação, né? A gente está com as crianças em casa, né? E, então, se pergunta, assim, em tempos de pandemia, quais os limites e possibilidades no campo da educação? Isso é um tema grande, né? E, para essa discussão, nós convidamos hoje três professoras do Instituto Federal sobre o INSSUL, três professoras do INSSUL, que tem como mote do trabalho a educação, né? Convivem dentro desse campo, são pessoas que são referência dentro da... na sua atuação, nos seus campos. Nós convidamos, eu vou citar por ordem de distância, né? De Novo Hamburgo, né? Que é o campo onde atuamos. A professora Joseline Bolt, que é professora no campo do Anancio Aires, bom dia, professora Jôs. Está a professora Raquel Caetano, do campus Albucaia, se bem que ela mora mais longe um pouquinho, mora lá para o outro lado, né? E a professora Camila Deboni, que é professora do campus. A gente está conectado aqui agora, né? E estamos aí em cidades diferentes, em estados diferentes. Eu estou agora aqui em Santa Catarina, no interior do estado, né? E o Luiz dá ali uma informação de que temos qualidade de som e imagem perfeita, né? Então, essa era a intenção. Muito bem. A gente propõe uma fala inicial para cada convidada, de 10 a 15 minutos, né? E a partir do final das falas, né? Nós vamos levar em conta questões, né? Que a audiência queira trazer para a discussão. Então, a partir das falas das professoras, quem quiser enviar perguntas aí pelo chat no Facebook, a gente vai estar anotando aqui e levando a gente. Professor Ney? Bom dia a todas, a todos, né? Gostaríamos de agradecer, então, reforçando um pouquinho as palavras do professor Marcos, agradecer o aceite das nossas colegas, professora Joseline, professora Camila e a nossa parceira, professora Raquel, né? Pela disposição de estar aí conversando conosco, né? Antes de fazer uma apresentação, assim, dos objetivos e dos motivos, né? Da arquitetura dessa atividade, eu gostaria de dizer que eu comecei a observar as atividades que estavam ocorrendo, né? E toda... Sobre educação, e lá pelas tantas, eu não sabia quem tinha copiado de quem, assim, porque muitas atividades levavam expressões parecidas, atividades aproximadas, né? E nós, né? Quando decidimos, inclusive, por esse título, né? Em tempos de pandemia, quais os limites e as possibilidades do campo da educação, nós não consultamos, naquele momento, outras atividades que estavam ocorrendo. E depois eu vi que muitas atividades, então, tinham um título, um nome muito aproximado. E, de antemão, nós podemos pensar que essa aproximação significa alguma sintonia, né? Nós estamos em sintonia com o contexto, né? Então, essa ideia de debatermos a questão de limites e possibilidades, são dispositivos que nos permitem caminhar aí no campo da educação, e também permite uma certa liberdade para as nossas convidadas aí, para fazer o percurso que mais se sentirem à vontade, tá? Essa é uma fala inicial, agradecendo os assentes. Eu sou o Ney Fonseca, né? Sou professor de filosofia do Campus Novo Hamburgo. E gostaria de falar um pouquinho sobre essa atividade, então. Ela trata-se de uma atividade promulgada pelo núcleo de gênero e diversidade do Campus Novo Hamburgo, e pelo curso de especialização e educação pela pesquisa do mesmo campus, que é o campus em que atuamos eu, o professor Marcos, a professora Camila, juntamente com outros colegas, né? Nós podemos observar que as palavras isolamento, confinamento, distanciamento social, viraram parte, praticamente, do nosso vocabulário diário, né? E, junto com outras atividades que têm acontecido, atividades, aniversários em videochamada, reuniões virtuais, como essa que aqui fazemos, as mensagens por aplicativos estão bombando, né? E quem pode, parece, então, que nessa inclinação fica em casa. E quem não pode, tende a achar que essa é, como a gente vê as pesquisas, a melhor maneira de combatermos esse nosso contexto, né? Essa situação tem levado, então, nós podemos observar, espaços públicos aí esvaziados e as casas, os lares, cheios e nem sempre com harmoniosas dinâmicas de convivência e organização, né? Há também aí um continente de pessoas atravessando esse período sozinhas, sozinhas. Tanto nós sabemos que essa situação afeta a era pública e a esfera privada. E a educação parece que ela está um pouco nessa fronteira, entre o que é público e aquilo que é privado. Talvez é só uma apresentação, uma provocação, né? Inicial, mas a ideia, então, é... O Marcos comentou um pouquinho para quem nos escuta, né? Para quem está nos acompanhando a atividade, que faremos, no primeiro momento, então, uma rodada, onde cada professora terá a liberdade para traçar o percurso e, ao final, a gente faz o resgate de algumas perguntas que vão estar aí no chat e a gente procura fazer ali, então, um fechamento ali na dinâmica de uma conversa virtual. Inclusive, isso nos chama a atenção porque nós sabemos que a modalidade roda de conversa, ela tem uma... Ela tem um vínculo com a aproximação, com a presença. Então, chamarmos isso de roda de... Essa atividade de roda de conversa parece que também não seria muito coerente. Vamos chamar aqui de um encontro virtual, de uma roda virtual, é uma conversa nessa dinâmica. Mas, mais uma vez, agradecendo, então, em nome do NUJED, Marcos, em nome da especialização, o aceite e a disponibilidade das nossas colegas. Acho que as palavras iniciais são essas, Marcos. Ok, obrigado, Ney. Então, professora Raquel, obrigado mais uma vez por aceitar e passo a palavra e eu vou travar o microfone aqui agora, para não dar interferência aí. Ok. Então, bom dia a todos e todas, bom dia aos colegas, ao Marcos, ao Ney, à Josi, à Camila. Quero dizer, agradecer o convite, né, e dizer que a minha fala vai um pouco, um pouco na questão da análise desse contexto que a gente está vivendo, né, com todo, tentando incluir um pouco as questões que o Ney, então, colocou, né. Bom, quais são os limites e as possibilidades, então, no campo da educação? Primeiro que a gente está vivendo um momento novo, né, acho que ninguém nesse século recente e mesmo no outro vivenciou essas questões todas, né, essa situação nos pegou de surpresa, há um impacto muito grande causado pela insegurança, pelas mudanças de hábito, tanto para os estudantes, quanto para as famílias, quanto para nós, professores, servidores, né, das instituições. e, por causa, então, dessa pandemia, né, a gente ficou em isolamento social, levando em consideração, né, as recomendações, então, da Organização Mundial de Saúde. Mas, em relação a isso, né, nós temos que tratar a educação como ela merece, e aí, eu quero falar a partir da defesa, então, do direito à educação, como um direito do cidadão, um dever do Estado, né, oferecer, conforme a Constituição de 88. Então, a educação, ela é uma política social, né, ela é um direito, direito ao acesso, direito à permanência, à qualidade social, que vai muito além, então, dos conteúdos. Num contexto de profunda desigualdade, que todos nós sabíamos que existia, mas que com a pandemia, então, ela se revelou a face mais cruel, né, ela acabou desnudando a face que talvez nem todos queriam enxergar da desigualdade que nós temos no nosso país. Também, então, lembrando, né, que o Brasil, ele já vinha num processo de retirada de vários direitos, com a PEC 95, que congelou, então, por 20 anos, os recursos da Seguridade Social, da Educação, da Saúde, e isso tudo está trazendo impacto, né, nas questões, então, que nós estamos vivenciando hoje, né, e, além de tudo, nós tivemos aí, ainda estamos tramitando com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, um alto nível de desemprego estrutural, já anteriormente à própria pandemia, né, o que que tem revelado, né, a parte mais perversa do sistema sócio-metabólico, então, do capital, como diz Mesares, né, e, partindo desse princípio, então, eu acho que nós temos que pensar quem são os sujeitos a quem o Estado precisa atender no direito e garantir o direito à educação, né, principalmente na rede pública, onde circulam em torno de 40 milhões de estudantes com necessidades diversas, né, que não podem ser desconsideradas. E quem são esses sujeitos, então, que a gente precisa pensar? São os alunos regulares, das escolas regulares, sim, e dentro desse grupo estão os indígenas, os quilombolas, os povos do campo, os povos da floresta, né, a população ribeirinha, que precisa também ser atendida no seu direito. Então, são sujeitos de direitos e são matriculados nos sistemas públicos de ensino, importante também lembrar que nós temos alunos da educação especial, alunos de atendimento de, atendimento educacional especializado, né, nós temos os indígenas, nós temos a educação do campo como modalidade, nós temos a educação de jovens e adultos, né, então, eu acho que uma das perguntas dos nossos limites é como atender a essa diversidade em processos não presenciais, tendo em vista, então, toda a conjuntura e o contexto. Por um lado, nós temos famílias superestruturadas, né, que podem auxiliar nas tarefas, por outro lado, nós temos que entender que também nós temos famílias monoparentais, né, muitas vezes, então, lideradas por mulheres, com faixa de renda baixa, né, trabalhando em casa ou fora de casa, os desempregados, e, então, como pensar a educação se temos que pensar em pessoas que precisam comer, que precisam da conta da sua vida, né, e da sua família, e que não tem as mínimas condições de vida. Eu acho que isso também, né, esse contexto nos permite problematizar. Então, é esse o retrato das desigualdades também que nós temos que entender. Bom, e aí, então, garantir educação para todos, né, garantir educação para todos esses sujeitos, todos e todas. Em se tratando, então, de educação nesse momento da pandemia, eu acho que é muito importante nós também lembrarmos, né, da medida provisória 934, que vai tratar da flexibilização, então, do calendário letivo, né, dispensando o cumprimento dos 200 dias, né, mas tornando obrigatório as 800 horas. E aí, o que que acontece, né, isso acaba ganhando uma dimensão muito grande, basicamente, a partir da minuta, né, do Conselho Nacional de Educação, e cuja a questão da educação à distância, então, ela se torna o foco principal, né, uma minuta que sai a toque de caixa, e é importante dizer que ela não regulamenta a educação à distância. Então, eu não vou falar muito dessa minuta, mas eu acho que é importante, né, resumindo, então, a solução apresentada nesse documento é o oferecimento, então, de atividades pedagógicas não presenciais, né, e aí eu trago uma questão importante para a gente pensar, tipo instrução programada, né, para cumprir, então, a preocupação é o cumprimento do ano letivo, e ela fala especialmente de uma questão que é o aporte e o suporte, então, dos pais, né, como tutores, então, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental. Então, fala muito da qualidade, mas, contraditoriamente a isso, reforça todas as desigualdades, né, Então, eu acho que isso também é um ponto que eu trago para a gente problematizar. Lembrando, então, que nesse processo que a gente acaba falando, né, de EAD, que é o processo mediado por todas as tecnologias, né, de informação, de comunicação dos mais diferentes tipos, em que alunos e professores, assim como nós, né, estamos hoje em tempos em tempos, em tempos reais, mas em lugares diversos, né, nem sempre é assim, às vezes pode ser em tempos diferentes também, e entender, então, que a modalidade de ensino presencial e de educação à distância, elas são distintas, né, então, apresentam especificidades quanto à concepção teórica, planejamento, metodologia, estrutura física, financiamento, avaliação, bem como os processos específicos de formação docente. Então, aí, já entram todos os nossos limites, né, primeiro de compreender o conceito e depois, então, de entender qual seria a concepção pedagógica, teórico-pedagógica da EAD. A outra questão, então, também importante dizer, né, que uma proposta de educação concebida presencialmente, ela é impossível, então, de se transformar em EAD, exatamente porque são processos distintos, EAD não é o equivalente, então, ao ensino presencial. A outra questão, né, também é das bases legais, né, em relação ao como fazer a EAD e aí, uma problematização importante, né, nós não temos regulação, né, para a EAD na educação, no ensino fundamental e na educação infantil, principalmente, embora no ensino médio a própria reforma já coloque um percentual e esses processos, então, acabam não garantindo, né, o direito à educação e as condições de acesso a todos e todas. Ou seja, né, a gente acaba não cumprindo vários requisitos. Além do que, né, nessa relação, então, entre o público e o privado, o que que acontece, né, a gente tem todo tipo de oferta de plataforma, de software, né, de programas, enfim, sendo oferecidos rapidamente, né, por essas instituições, gratuitamente também, né, num primeiro momento gratuito, e que acabam, então, concorrendo com o nosso trabalho, e aí eu já alerto, né, que tendo em vista também essa retirada do investimento em educação, né, então, como concorrer com tudo isso? Como concorrer com essas instituições poderosas, de grandes quilômetros, né, em educação, tendo em vista que nós, educação pública, muitas vezes, não temos todos os recursos, e muito menos os nossos alunos, para desenvolver esse trabalho. Então, essa é uma questão. Quais são, então, além disso, os nossos limites que podem depois se transformar em oportunidade também, né, então, por um lado, nós temos uma pandemia que vem, né, que cai, assim, no nosso colo, e que nós tivemos que, né, estamos tentando achar as melhores formas de atender, então, o nosso público, porque é importante que se diga que essa relação com o vínculo com os alunos, ela é fundamental, né, nós não podemos perder o vínculo com os alunos, seja de que forma por, e aí, é algo que nós temos que pensar realmente, né. E a outra questão, que talvez seja mais importante, é como as famílias dos nossos alunos, e aí eu falo desde a educação infantil até o ensino médio, né, sequer estão preparadas, né, para fazer essa relação de tutoria entre aquilo que está sendo trabalhado, que não é, então, né, não pode se chamar de educação à distância, mas aí se chama de tudo que é nome, educação remota, educação não presencial, no Rio Grande do Sul é chamado de aulas programadas, né, porque, na verdade, é um grande ajuste, né, para não dizer um remendo que está se fazendo em função dessa minuta que foi largada aí pelo Conselho Nacional. E eu quero trazer uma questão muito importante, então, que é essa questão das famílias, né, porque a gente tem pais e mães que precisam trabalhar, né, que não estão em casa, e que precisam, ao mesmo tempo, atender, então, essa demanda, né, de dar conta dessas atividades com os filhos e outros que nem isso conseguem fazer, né, porque nós temos que também ficar bem claro que nós temos uma quantidade enorme, né, de sujeitos que não são alfabetizados, que não são escolarizados, quando a gente pensa, então, em termos de país. E a outra questão é, né, que a escola, ela é o lugar do encontro, ela é o lugar das relações, ela é o lugar da democracia, né, então, a educação, ela se dá pelo diálogo, nada substitui o diálogo, né, presencial com os nossos alunos, tanto crianças, quanto jovens, quanto adultos, porque a educação, ela se dá nas trocas, nas relações entre o sujeito. E é o espaço escolar, por isso que a gente chama de educação escolarizada, né, é o ambiente escolar, o espaço dessa socialização, né, de aprendizado, de respeito à diversidade, de mediação e de reflexão. Então, o processo de ensino, ele é a tarefa da escola, né, tarefa da escola como um todo. E a aprendizagem, então, é um processo que depende dessa mediação, né, do professor, dos colegas, a socialização, do encontro, porque cada um vai aprender de uma forma única e singular. e aí, quando eu trago isso, eu trago mais, então, para a gente poder pensar e problematizar, né, o que que a gente tem visto na educação como um todo nesses tempos e que a gente vai ter que precisar pensar no nosso retorno. Então, aquilo que parece avanço, inovação, novas metodologias, novas tecnologias, aprender, aprender, pode, então, se tornar uma brecha para impor uma educação, né, à distância, de qualquer jeito. Então, vejam, eu não sou contra a educação à distância pensada, planejada, organizada, como ela deve ser. Eu estou falando dessa questão da educação à distância oferecida e comprada de qualquer jeito, né, sem ter as condições adequadas. E aí, eu quero observar, falando um pouco da questão das reformas, que a reforma do ensino médio e a BNCC, ela vem muito nesse contexto, né, da indústria 4.0, né, que demanda uma educação 4.0, né, também a formação dos novos empreendedores, que traz a ideia de um novo tecnicismo educacional, ou seja, né, aquele tecnicismo lá dos anos 70, vem-se travestido de novo. A ideia da substituição do professor, então, como um tutor, né, consequentemente, toda a precarização do trabalho, a contratação, né, desse sujeito sem concurso, o avanço, então, na educação pública das grandes empresas, né, hoje a gente ouve falar do Google Classroom, da Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, que comercializam, então, essas informações a fim de gerar tendências para futuros clientes, né, e no Brasil, então, a Fundação Lehmann, né, que está capitaneando todo esse processo e tentando transformar essas coisas todas em política pública, e pensar também, né, nos recursos tecnológicos que nós precisamos ter na formação de professores, e aí eu trago uma ideia também que é a ideia do professor enquanto construtor de conhecimento, né, e não apenas consumidor desses conhecimentos que já estão aí. Por que eu digo isso, né, porque essas questões que a gente está vendo e aí tu abre qualquer rede social, tu enxerga sendo oferecido de tudo, são oferecidos, então, por esses filantropos, né, em educação, ou seja, a gente nunca teve tanta oferta para consumir produto, né, plataforma, programa, aplicativo, software, e a pergunta é, isso dialoga com quem, né, isso dialoga com os nossos alunos, isso dialoga com a função social da nossa escola, isso dialoga com o projeto político-pedagógico, né, e houve, né, ou há uma discussão com os profissionais de educação, onde fica a autonomia, então, né, de construção crítica, do fazer pedagógico, do pensamento emancipador, que a gente precisa promover junto aos nossos estudantes. E, para finalizar, então, Marcos, eu e colegas, eu quero dizer que eu também vejo possibilidades, né, eu acho que esse momento, como sendo um momento único, né, quais são as aprendizagens que a gente leva desse período. Eu quero dizer que eu sou a favor, sim, né, da tecnologia, dos alunos aprenderem as novas tecnologias, e que a escola esteja, né, provida, então, de todos os recursos tecnológicos possíveis para serem utilizados na escola. Então, eu sou a favor da tecnologia, sou a favor das aprendizagens, eu acho que os alunos precisam ter esse conhecimento tecnológico, sim, nessas novas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, eu também sou a favor que essa escola esteja aprovida de todos os recursos necessários para isso. E aí, essa crise, então, ela revelou, né, que nós, professores, temos muito o que aprender também, né, nós temos muito o que aprender sobre as novas tecnologias, né, e que a formação continuada dentro de um programa mais amplo, né, estou falando de formação continuada dentro de um programa mais amplo de formação, né, é fundamental. E pensar também que a educação à distância, ela é uma modalidade legítima no nosso país, né, mas, essa IAD, ela precisa ter um projeto pedagógico próprio, ela precisa ter intencionalidade, ela precisa saber, né, para quem que a gente está oferecendo isso, mas, também dizer que no meu ponto de vista, nada substitui o ensino presencial, né, o olho no olho, principalmente com as crianças e com os jovens, né, podemos ter diversas modalidades, mas o ensino presencial, ele é fundamental. E aí, finalizando, então, eu já digo, né, quem são os nossos alunos? Nós precisamos conhecer os nossos alunos, da onde vem, quais são os recursos que ele tem, né, a outra oportunidade é estreitar os laços com as famílias, criar esses laços, e volto a dizer, então, e afirmar, né, que os professores, então, nós professores, né, porque eu estou falando do lugar de professor, nós professores, precisamos ser construtores de conhecimento, construtores de materiais, para oferecer, então, para os nossos alunos, né, podemos usar o que tem aí, podemos, mas analisando criticamente essas ferramentas que estão à disposição. E a outra, a questão mais importante, no meu ponto de vista, é o agir coletivamente com os nossos pares, né, ou seja, construir efetivamente o currículo dessa escola, com a nossa cara, com a cara da nossa escola, com a cara da nossa gente. E finalizando, então, indispensável ter políticas públicas de garantia, então, de acesso e infraestrutura para todos, né, não só para os professores, para os servidores, para os, mas para a população como um todo. Essa pandemia, então, ela vai mostrar isso, né, pensar políticas públicas de acesso, de infraestrutura, tanto para as escolas, quanto para a população em geral. E aí, então, o mundo nos convoca, né, a pensar muito mais do que conteúdos, né, o mundo nos convoca muito mais que os conteúdos escolares, muito mais que competência, muito mais que habilidade, muito mais que BNCC, muito mais que cumprir ano letivo, né, e o mundo nos convoca, então, a pensar na vida, né, a pensar na nossa vida, na vida dos nossos familiares, dos nossos alunos, da comunidade em geral, que é o que nós precisamos, então, proteger, né, a educação é fundamental nesse momento, pensar a aprendizagem também, mas, principalmente, né, pensar que a escola é muito mais que conteúdos, que a gente tem gente dentro da escola e que precisamos dar conta, então, da vida. Então, para iniciar era isso, né, agradeço, então, a oportunidade. Muito bom, obrigado, Raquel, depois a gente vai trazer alguma discussão que foi colocada aí, também tem perguntas também que já são encaminhadas ali pelo pessoal que está nos assistindo aí, então. Te agradeço por esse início, Raquel. Bom, professora Joseline, está aí, Venâncio, também tem um estudo sobre a questão, passa a palavra. Certo, bom dia, depois dessa fala... Obrigado, Jos, por ter aceito o convite. Não, eu que fico muito feliz e penso que todos estamos pensando seriamente em tudo que está acontecendo, e a Raquel fez uma introdução que fala por todos, né. Eu tentei trazer um olhar além de olhar de professora, de educadora, de quem está pensando esse tema, eu também falo do lugar de quem é mãe e de quem é mãe de uma criança de cinco anos que está tendo aulas hoje, né, e de uma criança de um ano e dez meses. Então, a gente tem que se reinventar nesse período em que ficar em casa, tem a demanda do trabalho, as demandas de casa, eu até escrevi um texto, vou tentar só me basear nessas ideias, mas tentei colocar um pouco entre que a minha fala foi construída entre um brincar de caçador, fazer um bolo, fazer mais outro bolo, fazer mais outro, um galo na cabeça de um, um galo na cabeça do outro, e eu também penso que o que a gente tem que hoje construir são perguntas, talvez respostas nós não tenhamos ainda. E eu achei que nesse momento seria fundamental pensar um pouco a linguagem, e aí eu que tenho essa formação na área da linguagem, escolhi um poema para trazer para vocês, um trechinho de um poema do Manuel de Barros, que eu acho que representa um pouco o que a gente está vivendo, e ele diz assim, ando muito completo de vazios, meu órgão de morrer me predomina, estou sem eternidades, não posso mais saber quando amanheço ontem, está rendo de mim o amanhecer. Aí ele continua, e no final ele diz que a independência tem algemas. Então me parece que além de falar de políticas públicas, nós temos que falar de escola como um lugar de gente, e lugar de gente que se encontra, gente que produz conversas, e gente que mostra a diferença. É o lugar da democracia, né? E está muito difícil eu entender esse presente, está bem difícil pensar o presente, e me parece que mais ainda pensar o futuro. Tem um autor que vai dizer, e eu gostei muito da fala dele, que é o Carlos Schlier, que se hoje está difícil viver o presente, planejar o futuro talvez faça a gente perder a oportunidade de aprender agora, o que está acontecendo agora. Então a gente larga para amanhã, quando o tempo de vida que a gente tem é agora. Nunca teve tão claro isso para nós. O nosso tempo é o memória, é o hoje. E nesse tempo do hoje, nós, professores, pais, alunos, estamos sentindo a dor do medo, a dor do luto por essas mortes todas que às vezes nem chegam a comover, e a dor das palavras, porque as palavras têm muita força. As palavras, elas matam, elas constroem vida, mas elas também matam. Nós temos medo, sentimos impotência, raiva, e temos algemas. E aí as perguntas que eu me fiz para começar essa conversa é, a escola tem que pensar, por que nós estamos vivendo como vivemos? O que que de fato a gente vai experimentar com esse modo de viver? Se a gente não fez isso até agora, e eu acho que a gente já vinha fazendo de alguma forma, mas talvez não tão bem, talvez esse seja o momento de a gente continuar pensando, ou começar a pensar, ou continuar pensando a quem a gente vai servir. Acho que isso dialoga um pouco com a fala da Raquel, a gente vai servir essa desigualdade ao mercado, ao tecnicismo, ou a gente vai encontrar outras possibilidades. Esse é o momento das longas listas de exercícios, das picuinhas de gramática, das aulas de concordância nominal, será? Esse ensino por meios digitais talvez vai nos trazer algum significado novo ao que a gente já vinha fazendo? Será que nós já tínhamos uma proposta que vinha e que privilegiava o encontro? O diálogo? Essas perguntas eu andei fazendo. E a preocupação agora é perder o ano letivo. Horas-aulas. Nós vamos ter que ser produtivos e talvez criar mais ansiedade, que é o que alguns autores andam dizendo, né? Ou a gente vai talvez cair num extremo oposto que seria o abandono total da escola, das pessoas, que eu acho que também é arriscado. Então, eu pensei esse encontro de hoje a partir da linguagem. Primeiro, em três tópicos bem rápidos, os dois primeiros bem rapidinhos, especialmente. Primeiro, que a gente está vendo aí, e a linguagem aqui eu não estou dizendo que é papel da língua portuguesa, muito antes, pelo contrário. Ela hoje mostra que ela é papel de nós todos, né? Essa linguagem que cria as realidades, que constrói mundos, né? E mundos, às vezes, muito coerentes e às vezes totalmente equivocados, mas são que passam a ser verdades. Hoje, a gente pode ver aí o discurso da mídia, das redes sociais, a passagem do trabalho para, do trabalhador para empreendedor, né? Nós temos uma gripe, uma gripezinha, ou nós temos algo mais sério. A linguagem perpassa isso. O segundo que me preocupa muito é a dificuldade que a gente está tendo, e isso está mais visível agora, escancarado, de leitura. nós não conseguimos ler. E a leitura, no sentido não só de se informar, mas uma leitura capaz de criar uma narrativa própria, uma leitura nossa, uma possibilidade de autonomia. E essa é uma situação preocupante, porque me parece que a linguagem, ela também produz desigualdade, a linguagem produz exclusão, ou não. o que nós temos feito a respeito disso, em termos dessa linguagem de educação. Para além dos conteúdos, que eu acho que a Raquel falou muito bem, para além de conteúdo, de aula, de hora-aula, o que nós vamos fazer para que essa experiência seja capaz de nos transformar em alguma medida e nos desacomodar? e mais do que isso, eu acho, nos humanizar. Eu tenho pensado muito isso e me assustado e a gente não tem como não pensar nesse sentido da educação como uma possibilidade de nos tornar um pouco mais humanos. E o por último, onde eu gostaria de chegar, é que, além de tudo isso, a linguagem, ela ensina para nós, e a linguagem da educação, ela ensina para nós um papel da alteridade. O autor da minha área que vai dizer é um homem falando o que nós encontramos no mundo e é um homem falando com outro homem. Esse papel do comum e do singular, mas também do público, nos ensina que chegou ou passou da hora de a gente entender o papel do nós nessa sociedade e não o papel do eu. E aí, com tantos diálogos, tantas possibilidades, que eu fico, que a gente está se deparando na iminência de coisas, né, ainda piores, falta tempo na nossa rotina escolar. Falta tempo nesse momento de agora. Sobram atividades, sobram conteúdos e falta tempo para a escuta, para a conversa e para a leitura. E aí, nessa linha, eu achei interessante um pedagogo italiano, ele fala um pouco do aproveitar o tempo em casa. Para quem é possível? Porque a gente sabe, a Raquel falou muito bem a condição de muitas crianças, muitos jovens hoje. Mas eu, olhando para a minha rotina em casa e pensando na Isabela, que está fazendo atividades sobre a floresta tropical. E ela está fazendo atividades de rimas. Onde é que brilhou o olho da Isabela? Foi quando ela encontrou os colegas e ela encontrou a professora, mesmo que nesse espaço de distanciamento, porque ele é um espaço de presença. Isso fez a diferença. mas ao mesmo tempo em que esse espaço e curto, de uma troca, de uma leitura da professora, de uma atividade física, eu acho que a gente tem aprendido muito a olhar para o que a gente está fazendo em casa. Eu acho que nesse momento o bolo, a receita de bolo, que a gente está fazendo e pensando, esse açúcar aqui, por que ele é mais importante do que o outro? Ah, um terço de xícara. O que quer dizer esse um terço de xícara? O papel do fermento talvez vai fazer mais sentido para a vida da Isabela do que a floresta tropical. Então, que a gente consiga entender esse tempo em casa, nós, educadores, também como o tempo que a gente tem em sala de aula. Como está esse nosso tempo? E algumas possibilidades que eu achei interessantes para a gente não cair numa EAB improvisada, massificada, em que nós temos crianças estressadas, com pais que não conseguem ajudar e não conseguem acompanhar. Eu achei interessante um caminho de a gente repensar não só o agora, mas pensar o depois. Esse é o que a gente está fazendo. E gostei de algumas possibilidades que envolvem a linguagem e que falam de escrever cartas, por exemplo. e de escrever. Escrever cartas, escrever o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, compartilhar, ter esse espaço de escuta, de conversa, de se transformar a partir da linguagem. Um espaço para a gente repensar o papel da história e das histórias, agora e depois. Tem um autor que vai dizer que se a gente não se comove com a chapeuzinha vermelha, a gente não vai se comover com quem está do outro lado da rua. E eu acho isso fantástico para a gente aprender e para a gente pensar. Eu vou conectar a minha bateria aqui que senão ela vai acabar e aí eu já vou me encaminhando para o final. Aqui está certo agora. Desculpa. Contar histórias, ler histórias, conversar com os jovens sobre o que eles estão lendo, como essas escritas e essas histórias nos modificam. e quem sabe a gente aprende a ouvir as perguntas. Porque talvez a gente esteja falhando por não ouvir as perguntas e querer dar respostas certas. Crianças que estão em casa, jovens que estão em casa, em apartamentos, no campo, como poderiam trocar? Não sei se esse é o papel nosso da escola. Não sei se esse é, se essa vai ser uma atividade que a gente vai conseguir dar conta. mas acho que ela tem que fazer pensar, se não agora, o futuro. De alguma forma, na medida que dá para pensar esse futuro. Listas de filmes, de músicas, a gente nunca viu tanta live bonita. A gente nunca teve tanto acesso à cultura, eu acho, como está tendo agora. Então, essa aprendizagem do compartilhar e do coletivo, ela tem que ficar, me parece. Ler, escrever, ouvir, podem lembrar da vida, podem nos humanizar e tem experiências bonitas acontecendo, seja lá na Escócia, onde está a minha sobrinha, que deve estar nos ouvindo agora, onde a saúde mental é muito importante. E esses temas, às vezes, a gente deixa passar batido na porta da nossa escola, né? E da educação. Seja lá com a ideia de músicas, de envio de e-mails, seja no IF Minas Gerais, acabei descobrindo que tem ouro preto, tem atividades bonitas, não de aula massificada, mas atividades de manter um vínculo. Eu concordo com isso, não sei se vocês... E tudo isso para que a gente diminua a distância e viva essa excepcionalidade. Não é normal esse tempo. Não dá para fazer de conta que é. Talvez a gente pecou até agora na escola pelo excesso. Acho que vale pensar sobre isso. Excesso, como diria um autor que eu tenho lido bastante, o La Roça, um excesso de opinião que nos torna arrogantes. Um excesso de informação que nem sempre ajuda. Um excesso de muitas coisas, de trabalho que nos torna executores. e talvez nos falta tempo para sentir, para experienciar. E sem tempo não há possibilidade de construir algum sentido com o que a gente está vivendo. A gente tem que viver esse tempo. E aí, não sei se eu aponto alguma coisa em termos de limites e possibilidades, a minha fala foi nesse sentido de tentar encontrar um meio termo entre um abandono e uma massificação. eu trago a arte e a literatura que eu acho que elas têm se mostrado cada vez mais importantes, né? E eu acho que a gente está descobrindo isso agora também. O Manuel de Barros diz o seguinte, eu acho lindo esse poema e ele tem me feito pensar nesses dias com a Isabela e com o Miguel em casa. Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. a gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo justo pelo motivo da intimidade. E eu tenho me perguntado com que mundo nós queremos ter intimidade. com que educação nós queremos ter intimidade. Com a educação do acolhimento, da conversação ou do distanciamento. Agora, antes ou depois. E talvez esse mundo que a gente vai responder ele ainda vale a pena ser vivido e pelo qual nós merecemos ainda poder lutar em termos de educação. acho que é mais ou menos isso que eu tinha. São perguntas. Obrigada. Muito bom, Joana. Muito obrigado. Realmente interessante a abordagem e uma linda citação do Manuel de Barros. Muito bem. Muito obrigado. Te agradeço por ter aceito e pela contribuição inicial. Camila, bom dia. Te agradeço também pela gentileza de aceitar o nosso convite para essa manhã. Eu te agradeço pelo convite. Bom, então, bom dia. Queria agradecer então o convite de estar ao lado das colegas Raquel e Joseline. E acho que achei tão bonito assim, porque as falas foram muito complementares, né? E até aqui, que difícil eu ficar aqui por último, né? mas vou tentar. Na verdade, o que eu preparei vai ao encontro do que tanto a Raquel falou e a Joseline também. Tento ir para o macro, voltar para o micro. E aí, queria discutir então com vocês algumas questões. Acho que tenho mais perguntas também. E talvez a gente veja em alguns momentos mais limites do que possibilidades, né? Mas acho que a fala tanto da Joseline quanto da Raquel acho que, enfim, foram bem esclarecedoras e acho que a gente está começando a ver algumas possibilidades, sim, né? Bom, ontem acompanhando a live que o reitor fez, a gente percebia nos comentários que existiam, assim, dois principais questionamentos, né? O que os alunos, enfim, pais de alunos estão ansiosos, né? Por saber. a questão da educação à distância, né? Que, então, algumas escolas, né? Têm adotado e o IFSU, então, não adotou até então, né? E aí, então, o questionamento não vai ser adotado? Como isso vai ser feito? E aí, outra questão que está diretamente ligada a isso é a questão do ano letivo, né? Todo mundo quer saber vamos perder o semestre, perder, né? Perder, entre aspas, né? Vamos perder o semestre, vamos perder o ano letivo, o que vai acontecer? E conversando, assim, eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos e aí perguntava, ah, tá tudo bem com vocês? Não, tá tudo certo, assim, né? Claro, né? Estamos vivendo em meio a uma pandemia, ou seja, não tá tudo certo, mas de qualquer forma estamos tentando, né? Viver da melhor forma possível nesse contexto, mas o que tem angustiado, né? Conversei com algumas, alguns alunos diferentes, e aí o que tem angustiado eles é justamente a questão do ano letivo, a gente vai perder o semestre, ou como é que a gente vai fazer para recuperar isso, né? E, claro, quando a gente contrasta, né, uma preocupação, perder o ano letivo, versus, eu tô assistindo, sei lá, no noticiário, as pessoas implorando por atendimento nos hospitais, né? Aquelas, aquelas cenas horríveis, né? Daquelas, enfim, dos cemitérios, né? Então, quando a gente contrasta com isso, assim, até parece, né? Enfim, não tem, não dá nem para colocar, né? Fazer uma comparação, né? Entre coisas que são, enfim, tão dramáticas, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho também me perguntado sobre, né? Essas questões, é difícil tu falar de ano letivo, né? Em contraste com uma pandemia, né? Mas, de qualquer forma, acho que é importante, né? Que a gente discuta essas questões também. E a gente recebeu, então, por e-mail, o parecer, né? A proposta do parecer sobre a reorganização dos calendários escolares e a realização de atividades não presenciais durante a pandemia, né? Do Conselho Nacional de Educação. E, e lá, nesse documento, então, eles apresentam duas possibilidades, né? De reposição de aulas, né? Então, claro, enfim, as duas com limitações, mas a primeira é repor, então, de forma presencial essas aulas depois do final da pandemia. e a segunda seriam as atividades pedagógicas não presenciais. E aí, eu quero só ler um trechinho sobre, vou ler sobre as atividades pedagógicas não presenciais, o que é que eles estão propondo e daí a gente pode discutir, enfim. Assim sendo, as atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios digitais, videoaulas, conteúdos, organizados em plataformas virtuais, né? Por meio de programas de televisão ou rádio, pela adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas distribuídas aos alunos e seus pais ou responsáveis, e pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais. A comunicação é essencial nesse projeto, assim como a elaboração de guias de orientação das rotinas, né? Bom, sabemos as limitações, né? Então, a questão da educação à distância por, assim, online, videoaulas, conteúdos. O Flávio falou ontem e eu acho que às vezes a gente não se dá conta disso, porque não é o fato de ter apenas um celular, né? Bom, só tendo apenas um celular já é problemático eu lidar, só com aquela, com essa tela, né, pequena. Mas também a questão da internet, eu acho que às vezes a gente não para para pensar sobre o acesso, assim, complicado que nós temos, enfim, até aqui, Marcos e eu somos vizinhos, né? E ontem, no grupo do condomínio, Marcos, tu viu todo mundo discutindo problemas com a internet, tá todo mundo se paga caro por um serviço, assim, péssimo, né? E aí, como é que a gente vai, né, enfim, numa realidade tão desigual que temos no Brasil, enfim, legar isso ao ensino à distância, né? Então, temos problemas nisso. Aí tem a dica ali que pode ser por rádio ou TV, e aí eu me pergunto, né, como? Ali eu não, enfim, um tanto quanto difícil, né, de a gente pensar essa possibilidade. E aí, a outra orientação é que, enfim, né, leituras, projetos e tudo mais. E aí, é claro, né, a gente pode acabar, como a Giseleine falou, né, a questão da filha dela sobre, fazendo temas sobre a floresta tropical, né? Então, assim, esses conteúdos um tanto quanto dissociados de tudo que a gente está vivendo. Eu tenho relatos também de algumas amigas professoras e, enfim, mães que têm vivenciado isso, assim, né, então, tudo bem, o conteúdo, daí entra a questão o conteúdo, a gente, assim, um desespero com o conteúdo, a gente não pode perder o conteúdo e o conteúdo e os alunos, quer dizer, não é, a pergunta não é e os alunos, né, a pergunta é, em geral, se direcionar ao conteúdo. E aí, às vezes, bom, o conteúdo está vindo, o conteúdo está, né, principalmente nas escolas particulares, mas muito descontextualizado do que a gente está vivendo, né, então, talvez ali se perca uma possibilidade, né, que é justamente o que a Joseline levantou, a possibilidade de o que a gente está aprendendo dentro de casa, né, com que outras coisas nós estamos tendo que lidar, então, essa é uma outra questão, né, mas, enfim, então, esse é o trecho em que, né, que essa proposta de parecer traz sobre como equalizar isso, né, em relação a atividades pedagógicas não presenciais. E, também traz, então, se optarmos por não fazer essas atividades, a outra opção é, como comumente é feito no Brasil, né, a gente recupera o período depois, né, enfim, do final da pandemia, no momento que se retornam as aulas, a gente vai recuperar tudo presencialmente, né, e aí, há várias questões ali, né, sobre como isso poderia ser feito, mas, eles trazem, quando eles falam sobre esse item, eles trazem, eu vou ler aqui, vou fazer a citação, da mesma forma, prejuízos de ordem pedagógica se imporiam, como, por exemplo, a defasagem a ser acarretada pela ausência de atividades escolares por um longo período de tempo, conforme indicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, no documento, né, é um documento que foi, foi, foi feito em parceria com a Escola Superior de Educação de Harvard, que é, o título é mais ou menos assim, um guia para uma resposta educacional para a pandemia COVID-19, né, e aí eu fui para esse documento para ver o que que mais ou menos esse documento trazia, né, porque essa questão da defasagem por, enfim, em função de não estarmos, né, com aulas, enfim, regulares, foi uma coisa que me chamou a atenção e aí eu queria falar um pouquinho sobre esse documento, eu selecionei alguns trechos e para a gente pensar juntos também, assim, eu acho que é importante a gente colocar para discussão, né, foi um documento que foi lançado em março e ele diz o seguinte, né, eu vou traduzir aqui meio simultâneo, assim, essas limitações na, na habilidade de encontrar, né, durante esse período de pandemia, provavelmente vai limitar as oportunidades dos estudantes aprenderem, né, durante esse período, né, é sabido, né, que o tempo de aprendizado que nós passamos, né, esse tempo de aprendizado é um dos mais confiáveis preditores da oportunidade de aprender. Nos Estados Unidos, os pesquisadores documentaram que os efeitos das férias de verão demonstram perda, enfim, né, que causam não apenas uma suspensão do tempo de aprendizado, mas também uma perda de conhecimento e de habilidades adquiridas. então, uma pesquisa, né, aponta que durante as férias, então, né, de verão, os estudantes, eles perdem o equivalente a um mês de aprendizado acadêmico. E essa perda é maior em habilidades matemáticas do que em leitura, por exemplo, e essa perda também é maior para alunos de renda mais baixa, né, então, aqui tem uma questão que eu acho que afeta principalmente, a gente sabe, né, a questão da plasticidade cerebral, então, afeta principalmente os alunos educação infantil e anos iniciais do ensino médio, né, e é uma questão assim que, claro, tá sendo posta ali, eu acho que é uma limitação que nós temos, não tínhamos previsto isso, né, em nenhum momento, e vamos ter que lidar com essa limitação, né, como vamos ter que lidar, será que é efetivo a gente enviar listas de exercícios, ou será que talvez o caminho seja outro, né, mas aí qual é o caminho, né, então, mais um trecho que eu queria ler pra vocês aqui, além disso, as diferenças entre os estudantes no que diz respeito ao apoio dos pais, aqueles pais que podem, de fato, né, prover oportunidades educacionais de casa, diferenças na capacidade de diferentes tipos de escola em dar apoio pra esses alunos, né, de forma remota, e diferenças também entre estudantes na resiliência que eles têm, na motivação que eles têm e nas habilidades que eles têm de aprender de forma independente, né, então a gente já, a gente tá lidando com muitas diferenças em jogo, né, então todas essas diferenças é muito provável que o que aconteça é nós teremos um aumento nas desigualdades, né, um aumento muito significativo. Além disso, né, então as diferenças entre os sistemas escolares, né, na capacidade das próprias instituições de implementar projetos efetivos, né, de educação remota, se é que eu posso chamar assim, também vão ampliar esses gaps de oportunidade, né, que cada aluno vai ter. Então, aí tem um trechinho que eles dizem, né, essa pandemia é muito provável que gere a maior disrupção em termos em termos de oportunidade, né, educacional no mundo todo e vai certamente afetar, né, a vida dos indivíduos em, enfim, né, pelo menos nessa geração. E, isso é, assim, em termos de Brasil é, é ainda mais latente, né, e não adianta a gente negar isso nesse momento, porque, por, independente das escolhas que a gente tome em relação, então a gente pode falar educação à distância ou não, a gente volta com ano letivo depois, esse momento em que os alunos estão em casa pensando, né, na questão as escolas, os pais e a própria capacidade deles a questão socioeconômica, existem diferenças enormes e, e, muito provavelmente elas vão ser exacerbadas nesse contexto, né, então, caso optemos por, né, enfim, uma, uma educação remota ou não. Então, é, uma coisa que, que o documento traz também é como os países estão lidando com isso, como cada país está lidando. Bom, a maioria dos exemplos são países de primeiro mundo, acho, não achei interessante trazer aqui para a nossa discussão, se vocês quiserem ler o documento, né, se interessarem mais, tem, enfim, um estudo bem detalhado sobre como cada país está lidando com isso, mas, mas, ao final, eles, eles elencam as respostas prioritárias que, enfim, os países devem dar para isso, né, e eu quero, já estou me encaminhando para o, para o final, e eu queria só ler um trecho que, enfim, uma das respostas prioritárias que os países devem dar, e acho que vai ao encontro do que já foi falado aqui anteriormente, né, então, é a questão dar apoio ao aprendizado, né, então, uma prioridade chave das instituições de ensino deve ser o bem-estar dos estudantes e do staff, né, dos servidores de uma forma geral, então, manter um, um, relações sociais efetivas, né, entre os estudantes e os professores, né, pode contribuir para esse, para esse objetivo, né, então, essa pandemia, né, e todos os efeitos múltiplos na saúde, nos salários, no bem-estar dos indivíduos e das comunidades, provavelmente vai, vai exigir um preparo psicológico dos alunos e também dos, enfim, dos servidores de uma forma geral, né, e eu acho que, então, justamente, é, é isso que eu pego da fala, também, do final da fala da Joseline, é a questão da saúde mental dos nossos estudantes, né, então, como é que a gente pode minimizar os efeitos, ano passado, a gente fez a semana acadêmica no campus Novo Hamburgo e a gente pediu para os alunos ideias de temas, né, o que que, em que eles estavam interessados, o que que eles gostariam de conversar a respeito, e o tema que eles trouxeram foi saúde mental, então, saúde mental, e aí eu penso, assim, trouxemos, né, pessoas que falaram para eles sobre isso, mas eu acho que a gente fala pouco sobre isso na escola, e pensando, assim, num contexto de múltiplas habilidades, eu, eu não sei, múltiplas inteligências, a gente, o foco, né, o nosso foco é bastante na inteligência lógico-matemática, na inteligência linguística, mas as outras inteligências que muito provavelmente, né, bom, todos estamos precisando, né, de a questão intrapessoal, interpessoal, nesse momento, né, as questões artísticas, que, enfim, né, a Joseline bem colocou, nunca tivemos tanto acesso, né, à música, à arte, de uma forma geral, ou estivemos, né, precisando tanto disso, e aí, uma reflexão que a gente faz é, para a gente pensar, né, quantos períodos nós temos, se a gente for pensar, assim, quantos períodos nós temos de educação física, de arte, de literatura, quantos períodos temos, bom, de teatro, música, né, falando assim, parece até luxo, assim, né, teatro, música, arte, né, e isso não é só no Brasil, né, em todas as escolas do mundo, se tu for analisar os currículos, a grande porcentagem não está, né, nessas, nessas, nessas áreas, então, acho que fica a reflexão para nós, assim, de pensar depois, né, o que a gente vai querer dessa escola, e se tanto conteúdo, assim, é, tem sido, tem sido benéfico para os nossos alunos, né, como a Joseline apontou, porque talvez a gente esteja perdendo a questão da comunicação, a questão, né, da afetividade, tem uma, uma colega minha, professora, de escola particular, e ela relatou, enfim, né, que eles estão tendo aulas pelo Zoom, não lembro, efetivamente, se era uma aula, ou se era, simplesmente, um plantão, e aí, ela disse assim, ah, eu entrei numa sala do Zoom, e não tinha ninguém, nenhum aluno estava lá, aí, de repente, recebi uma mensagem, ô, senhora, onde é que tu está, a gente está em tal sala, daí estavam todos em outra sala, ela disse assim, ah, não, então tá, eu vou para outra sala, aí, enquanto ela foi para outra sala, todos eles migraram para a sala dela, aí, enfim, né, aí chegou o momento em que todos se encontraram na mesma sala, e ela, aí, todo mundo rindo, todo mundo falando de coisas, aí, um relato de um homem dizendo, ah, senhora, que coisa mais boa, né, dar risada, ver vocês, né, me encontrar com os colegas, e, e é, isso, isso, eu acho que é uma coisa importante, né, de a gente pensar, o que que a gente pode fazer para cuidar da saúde mental, né, tanto nós, quanto principalmente dos nossos, dos nossos estudantes, nesse momento, né, então, acho que, acho que era isso da minha parte, e, obrigada pela, pela oportunidade, a gente tenta organizar o pensamento, né, mas, acho que estão, falando, talvez eu vejo mais possibilidades, antes eu via mais limites, mas, quem sabe. Muito bem, Camila, muito obrigado, Luiz, estigante também, a tua fala, eu percebi, dois pontos, assim, que são transversais, assim, na, na fala das colegas, um, eu digo, é que, se fala em ano letivo, né, sempre, é uma preocupação que a gente vai ter, depois, talvez, de ter uma outra discussão, e outra preocupação, é assim, uma das colegas falou em direito à educação, a outra colega falou que escola é lugar de gente, e a outra colega fala em aumento da desigualdade, a preocupação com a pessoa, né, com o estudante, enquanto pessoa. Professor Ney, quer encaminhar adiante agora? Bem, Marcos e colegas, eu passo a fazer algumas, selecionei algumas perguntas que passaram pelo chat ali, eu passo para elas agora, Marcos, o que que tu acha? Não, eu acho que escolhe duas perguntas ou três, tem algumas que são bem interessantes ali, e os colegas que se reversam na resposta, né, brevemente, né. Ótimo, eu selecionei algumas perguntas, só um minutinho aqui, deixa eu localizá-las, muitas, muitas participações interessantes, comentário, tem dois acessos abertos aí, tá dando um retorno do teu som aí. Tipo, um acesso só, tá, tô só pelo streaming. Tá melhor? Tá com ruído ainda? Acho que tem um som retornando ainda, o alto-falante para o microfone, não sei se... Mas enfim, adiante. Tá, tá bem. Mas vou fazer algumas observações aqui, diz então a Mauri Rodo, que a coisa tá difícil de assistir, de assistir, minha internet caindo a todo momento aqui, imagina os alunos, ter acesso a tudo via internet. Ave, salve, salve. Deixa eu ver uma outra aqui, Jaira Coelho, mais do que nunca, formação continuada, mas como chegar essa tecnologia a todos os professores e alunos num país tão desigual? Um minutinho aqui, deixa eu ver, Juarez Camargo, eu acredito que a educação EAD pode ser empregada em diferentes momentos da aprendizagem, mas deve ser uma realidade no dia a dia das famílias, principalmente em relação ao uso da tecnologia. Então, devemos discutir como isso pode acontecer de forma que atenda as famílias mais humildes. Deixa eu ir finalizando aqui a seleção. Pro Fijac, compreendo esta visão sobre as diferenças, mas o fato é que os professores da escola pública já estavam dando aula para as paredes, na maioria, só um pouquinho, dando aula para as paredes, na maioria dos cargos. O desinteresse dos alunos, principalmente nas séries finais e no ensino médio, é desesperador para os professores. Eu sou um tanto positivista, mas espero, creio, sonho, que agora, depois de estarem proibidos de ir para a escola, quando puderem voltar, os alunos venham, tenham mais interesse. Visto que mais interesse, visto que sem motivação e sem interesse, não há metodologia que atinja e seja efetivo. Deixa eu só fazer mais um comentário aqui, deixa eu só resgatar mais um comentário selecionado. Aqui, gostaria, Laís Basso, gostaria que as professoras entendessem o debate sobre o reconhecimento das invisibilidades no ensino presencial ao presencial. No pós-pandemia, o que faremos para proporcionar a educação inclusiva, que não deixa ninguém para trás ao novo cotidiano escolar? Eu acho que esses são alguns dos comentários, Marcos, eu não sei se a gente faz uma roda agora, uma rodada, né, ou se a gente já passa também para os nossos comentários. Eu acho que a gente pode ter uma rodada de reposta. Essa questão que a colega Laís traz aí, eu acho que é pertinente também, ela pede uma continuação da discussão sobre o reconhecimento da invisibilidade do ensino não presencial ao presencial, que é uma questão que está adequada ao tema do debate. No pós-pandemia, o que faremos para proporcionar a educação inclusiva com a pandemia, que não deixa ninguém para trás ao novo cotidiano escolar? Acho que é uma questão que a gente pode trazer para a mesa, para uma resposta das convidadas. A questão, quem quiser lê-la, ela está aí no chat, não sei se acessa lá ou não. Não abre para mim, mas eu não sei, assim, se eu entendi bem a questão. Me parece que a gente tem esse caminho de colaboração, de trabalhar em rede. E a Raquel falou na formação continuada, né? Eu não sei agora, com o pouco tempo que eu estou tendo em casa de pensar e de ler e de olhar, acompanhar, eu tenho feito contatos com pessoas pensando a educação em vários locais no Brasil. E no Brasil, em vários lugares, e até mesmo de fora. Eu acho que a gente tem que estar mais atento a essa conversa entre os pares, aprender com os outros, aprender com as experiências que os outros já têm. E trazer esse olhar, me parece que é fundamental para o tempo da escola. a gente está correndo muito, agora com a BNCC, ainda mais, para dar conta de conteúdo, e para dar conta de conteúdo que vai ser mal interpretado, e para dar conta de preencher o tempo. Então, me parece que isso não colabora para uma educação mais inclusiva, para uma educação em que tem espaço para todos. Para todos e cada um, como diria, né? Um pensador. Se alguém quer colaborar, se é por aí, o meu entendimento, eu acho que é parte disso. Eu entendo, Josi, assim como tu, que essa questão das invisibilidades, elas precisam ser olhadas, né? Eu acho que cada vez mais a escola pública, que é aquela que atende a todos, a todos e todas, ela precisa enxergar quem é o seu grupo, quem é a sua tribo, quem é que ela atende. E aí, como eu disse, na escola pública, a gente tem um público super variado, alunos com... portadores de deficiência, alunos com dificuldade de aprendizagem, homens, mulheres, mães, trabalhadores, e eu penso que já é o momento, né? De a gente tentar estabelecer laços aí, estreitar laços com os colegas, para a gente pensar como vai ser essa volta, né? Como a gente vai enxergar, então, esses alunos, quais são as ações. E aí, eu vejo que as ações são para além do conhecimento, né? Eu acho que esse primeiro momento vai ser o momento de estar junto, de contar as coisas, de se falar, e aí, trazendo um pouco da colega da Camila, né? Quando a gente pensa nos alunos do ensino médio, e aí eu vejo muito também naquele campo, quando você pergunta o que eles querem estudar, o que eles querem trabalhar em termos de projetos, exatamente isso, querem discutir coisas da vida, né? Da vida deles, as coisas que impactam realmente na vida desses sujeitos. E aí, então, eu penso que nós vamos ter que trabalhar nessa perspectiva, assim, de muito ouvir os alunos, né? Os colegas também, nós criamos uma rede de apoio entre nós, né? Servidores, professores, funcionários, mas, principalmente, a gente vai ter que ouvir e o conteúdo, eu penso que o conteúdo vai ficar, vai ficar para um segundo momento, né? Acho que agora a gente vai ter que pensar nas pessoas em primeiro lugar e o conteúdo depois a gente vai organizando, negociando. Até porque, Camila, no meu entendimento, o que o aluno aprendeu não perde, né? Ele está lá guardado, ele vai ter que retomar, reavivar, enfim. Mas não perde o conteúdo, não perde, se ele realmente aprendeu, aquilo não se perde. Então, é o momento de cuidar das pessoas, né? Parece, Raquel, que aprendizagem foi feita quando a gente perde, eu me pergunto isso, né? Sim. Que aprendizagem? Talvez é aí que está a nossa pergunta, né? É, e eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente interpreta essa legislação, né? Porque o legislador, ele está pouco preocupado com as pessoas, ele está, principalmente agora que a gente tem um grupo menos voltado para o público, para o direito à educação, né? Que tem um discurso, mas que não é efetivo, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Então, a minuta do conselho para falar o tempo todo em conteúdo, competência, habilidade, etc. Base nacional, que a gente tem que cumprir. não tem que cumprir, a gente está no momento de pandemia mundial, a gente tem que cuidar é das pessoas, né? Vamos trazer esses alunos, vamos trazer essas diferenças todas e discutir, vamos fazer assembleia, vamos fazer plenária com os alunos para dar os encaminhamentos também. Eu, como professor, ia ficar muito feliz se a gente conseguisse fazer isso, né? Vamos fazer, voltar as assembleias, vamos ouvir os alunos, né? E encaminhando, bom, o que é a nossa função social, que também é trabalhar o conhecimento sistematizado ao longo da humanidade. Mas, no primeiro momento, é dar visibilidade, né? Para todas as demandas que vierem, nem só dos alunos, mas dos colegas, enfim. Eu acho que essa é a questão primordial, né? E aí, então, né? Brincando ontem, a gente dizia, bom, teremos kit pandemia para levar para a escola? Não tem, né? Não sei se a gente vai precisar ter uma sacola kit pandemia, mas nós vamos ter que tomar todos os cuidados para o retorno, né? E a gente vai voltar muito diferente do que quando a gente saiu de tudo isso. E a escola não vai ser a mesma. Nós não vamos ser os mesmos e os alunos não vão ser os mesmos também. Então, a gente vai ter que ter um período de planejar muito bem tudo isso, né? No sentido de dar visibilidade a todo mundo, né? Ou seja, nenhum a menos. Nenhum a menos. É um pouco isso, assim, que eu estava pensando sobre essas questões que estudiam. E falar muito mais pelo coração, né, gente? Porque, na verdade... Eu estou com problema no meu microfone. Não. Estamos chovendo. Estamos chovendo, Camila. Então, e ouvir e falar muito mais pelo coração, né? Ah, tá. Entender que nós somos de carne e osso, de sentimento. Camila, pode falar. Não, eu achei... Acho que é importante isso. Acho que a gente vai ter uma mudança, assim. Porque, claro, essa questão da defasagem de conteúdo é para a gente pensar, né? Não sei se, enfim, habilidades matemáticas, né? Habilidades de leitura. E, claro, quando tu está lendo um documento desses, é um documento que é geral, né? Então, específico para que nível de ensino, né? Então, tem várias questões que subjazem, né? A interpretação. Mas uma coisa que eu acho que é muito sintomática agora é essa questão da interação com os alunos e da proximidade com os alunos. Porque, por exemplo, eu acho que a gente está num momento que eu, sinceramente, gostaria muito de saber como cada... como é o acesso dos alunos em casa à internet, né? E isso, às vezes, né? Essa proximidade... Não, mas não dá tempo de falar sobre isso, né? Porque tu tem o conteúdo, né? E é justamente isso. O José Pacheco falou na live da Eco Habitari, acho que faz umas duas ou três semanas, que a importância que a gente dá para o conteúdo em detrimento do aluno, da pessoa, né? Que acho que vai ao encontro do que a Raquel acabou de dizer, né? Então, é justamente isso, assim. Eu, nesse período, tenho sentido falta de saber mais sobre os meus alunos. e aí, talvez a gente repense muitas das nossas práticas e muito do nosso tempo em sala de aula em função disso, né? Porque se a gente talvez conhecesse... Claro, às vezes é difícil, são muitos alunos, mas se a gente se... enfim, se dedicasse a conhecer um pouco mais, enfim, talvez hoje a gente tivesse mais clareza, né? De como eles podem estar, do que as coisas estão... do que a gente pode fazer efetivamente para ajudar da melhor forma possível. É isso, Ney? Eu vou fazer um apanhado geral, fazer um preâmbulo para fazer uma pergunta, então, para as nossas convidadas. Primeiro, resgatando um pouquinho aspectos aí, trechos das falas, né? Mas começaria, então, pela Raquel, né? Me parece que o plano de fundo, Raquel, da tua fala, o fio condutor da tua fala também apresenta uma tensão, né? Entre o direito à educação e o direito à aprendizagem, né? Então, eu acho que esse é um tema que nós podemos pensar e pensar também em outras medidas, das outras ações que já estavam tendo efeito no campo da educação, no campo da educação profissional e tecnológica, como é o caso, então, da reforma do ensino médio, a falácia dos itinerários formativos, a polêmica do notório saber, né? E a questão da própria PNCC, né? E eu acho que uma outra questão que nós devemos pensar também, e é um convite, porque parece que a partir do senso comum, quando nós falamos em tecnologia na educação, nós estamos remetendo diretamente à educação à distância. E eu acho que esse é um papo um pouco mío, assim, para nós pensarmos. Passaria agora um pouquinho para fazer algumas considerações sobre a fala da professora Joseline, né? Que é a ideia da importância da pergunta, né? Eu acho que esse deve ser um horizonte fundamental para a educação, até porque, como disse a filósofa Hannah Arendt, analisando os totalitarismos, ela disse, nós não podemos responder a novas perguntas com respostas antigas, né? E me parece que é um pouco isso. Se as perguntas são novas, as respostas também exigem de nós uma nova elaboração, né? A ideia também, professora Joseline, eu gostei muito da atenção que você chama para a questão do tempo, porque a escola ela tem que de alguma maneira estar sustenta do tempo da produtividade, né? Parece que a lógica é outra. Então, essa reflexão pelo tempo ela é importante para pensarmos que tipo de pessoas estamos formando, né? E nos formando nesse processo, né? Mundo, né? Fiquei pensando agora a partir da Camila, né? Imagina, né, Camila, quem tem condições de pagar uma internet cara, que era o papo que rolava no teu condomínio, né? E não tem acesso ainda, né, aquilo que paga, o produto, imaginamos aquele que não tem nem condições para pagar, né? Que tipo de internet tem, né? E eu acho que essa questão que você traz, Camila, e nos provoca a pensar, essa invisibilidade, que é uma pergunta também feita pela Laís, a invisibilidade que nós podemos pensar na educação, na modalidade à distância, ou seja, aqueles que não têm acesso, poderíamos pegar esse mesmo papo e trazer para a educação presencial, e aqueles que estão invisíveis na educação presencial, né? Aqueles que não têm acesso, né? Eu acho que essa é uma provocação que poderíamos pensar, e poderíamos pensar ela também sobre um outro horizonte, que também é tocado em tempos de pandemia, que é o tema que os nossos alunos nos sugeriram, né? A questão da saúde mental, né? A questão de pensarmos a saúde mental daqueles que participam da vida da escola e que são pressionados de alguma maneira por um mundo que é pautado pela produtividade, né? Então, seria um pouco um preâmbulo, mas a minha pergunta para as convidadas é a seguinte, né? Partindo da premissa que a educação e a aprendizagem devem ter ligações claras e visíveis com o mundo, de modo como este é experienciado com a sociedade como um todo, desse modo, a educação parece que tem a sua razão de ser, né? Na expectativa de reduzir as desigualdades, né? A pergunta é que mudanças mais rápidas, né? Nós devemos pensar na oferta da nossa educação profissional e tecnológica. Muitas mudanças estão em jogo, mas algumas parecem que exigem de nós pensamentos mais rápidos, né? A partir do que afeto podemos pensar então essas mudanças? Acho que a pergunta é essa, Marcos. Não, ok, então, depois de ainda pelo tempo que já está um pouco avançado, eu pediria uma resposta breve das colegas, né? Acho que a gente tem uma caminhada bem grande, talvez a Raquel e a Camila possam falar muito melhor do que eu sobre isso, quando a gente fala de ensino integrado. A luta tem que ser pelo ensino integrado, só que me parece que ele tem que ocorrer em todos os espaços da escola. E o ensino integrado seria talvez uma maneira de a gente responder algumas questões. Trabalhos por áreas, trabalhos com eixos, com temáticas, os projetos, né? O Marcos trabalha com a pesquisa como princípio, né? Me parece que o caminho ele está aberto, só que de fato eu fico me perguntando até que ponto ele chegou na nossa sala de aula. Então, tem um caminho importante aí para a gente pensar no ensino profissional tecnológico. Ontem, escutando a fala do reitor, ele também fala das aulas práticas, como vão acontecer as aulas práticas à distância. Então, a distância a gente tem que entender de uma forma, acho que a gente falou, né? Como uma forma de presença, mas nem tudo é possível. Nem tudo é possível. Eu acho que em termos de ensino profissional tecnológico, a gente vai ter que estudar. O que é integrar? Eu vejo pelo nosso campus, a gente tem medidas, tem uma pós-graduação, tem alternativas, mas eu me pergunto, onde na minha aula eu integro? E uma das atividades bem interessantes que eu antes citei lá do IFE, IFE Minas Gerais, Campus Ouro Preto, eles têm uma atividade de informativo de notícias na segunda, na quarta-feira sobre sugestões dos alunos. Quando a gente ouviu a pergunta do aluno, está na hora dessa pergunta ser mais central, né? Divulgação de shows, mas, num dia da semana, ações dos professores por áreas. Se a gente conseguir algum pequeno movimento nesse sentido, eu acho que a gente tem que avançar, né? Eu já tenho um início. Meninas. Camila, eu acho que é o caminho, também acho. E essa questão de pensar em coisas que são significativas para os alunos, acima de vários conteúdos enfim, descontextualizados, né? Então, acho que isso é importante de a gente pensar o que é significativo para eles aprender e, a partir disso, pensar em projetos, né? Integradores, multidisciplinares. E também, eu acho, essa questão do pessoal, né? da, enfim, desenvolver ou pensar e ter mais abordagens em relação ao pessoal, ao interpessoal, ao intrapessoal, né? A gente se conhecer mais, eu acho que talvez caminhe mais para esse sentido, assim, referência no interpessoal. Bom, eu entendo que uma das coisas primordiais quando a gente fala do Instituto é aquela velha questão, né, Ney? Qual é a nossa função social? Eu acho que nós caminhamos há bastante tempo, né? Desde a constituição do Instituto até agora e algumas coisas elas acabaram se perdendo ao longo do tempo, né? Então, é retomar a nossa função social e estudar, né? Qual é a função social dos institutos, né? Seja na área técnica, na área geral, de formação geral, seja no Instituto como um todo, estou falando agora principalmente do nosso, né? Eu acho que a gente faz pouco isso, a gente não retoma as bases conceituais, né? As concepções metodológicas e isso é uma questão. E é outra questão que eu entendo, então, como um grande projeto que está dando certo, né? Dentro dos institutos que é essa, quer dizer, está dando certo que a gente precisa aprimorar, é lógico, né? Então, retomando a função social, retomar essa ideia, né? Que a Joseline coloca também que é a do ensino médio integrado para jovens, homens e mulheres adultos, né? E principalmente o desafio de como fazer isso, né? Como a gente está fazendo isso, o que a gente está estudando, o que a gente está aprofundando sobre essa questão. E aí, Marcos, eu sempre lembro em ti, né? Eu coloco como um dos eixos estruturantes a educação pela pesquisa, né? Eu entendo, enquanto professora dos primeiros anos, por exemplo, que eu trabalho em uma disciplina de iniciação acadêmica, que a pesquisa é um dos eixos fundamentais para a gente trabalhar essa integração a partir dos alunos, né? A partir da discussão, então, de temas que os alunos trazem para aprofundar, para desenvolver metodologicamente, para saber mais, enfim. Então, eu acho que nós temos aí, né? O Brasil tem um modelo de ensino médio maravilhoso, não é um ensino médio caro, custa muito menos que uma escola cívico-militar, né? E que a gente poderia, como política pública, estar investindo nisso, né? Mas ele precisa de investimento, né? Ele precisa de professor, ele precisa de tempo, uma série de coisas. para mim, né? Eu fico muito chateada quando eu tenho a oportunidade de falar isso, que o próprio Ministério da Educação, né? Ele acaba nos invisibilizando, né? Inclusive, quando a gente fala de resultados, né? Inclusive, nos nossos resultados estão muito melhores, né? Agora, falando nessa questão do que qualquer outra escola. Então, eu acho que a gente tem tudo para levar isso à frente, repensando a nossa função social, né? E também investir muito no ensino médio integrado, nas práticas integradas, nos eixos, enfim. E eu também já queria aproveitar e me despedir, que eu tenho marcado uma aula com os meus alunos daqui a pouquinho. Que era antes, né? É isso, que era um pouco antes, mas aí eu fiz uma troca. Eu gostaria também de ir me despedindo, então, desse trabalho, também, agradecendo essa conversa com os colegas. muito bem, muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Josu, muito obrigado, Camila. Só para fazer uma pequena propaganda, ontem eu lancei com uma outra colega um dossiê para artigos em uma revista sobre pesquisa com princípio pedagógico. Então, as submissões, primeiro de resumo e depois da avaliação do artigo completo, é uma revista legal, mas é uma revista que vai entrar como atriz agora na próxima avaliação da Carta. Ney, se puder permitir que eu também dê uma pequena resposta à tua questão, eu acho que dois focos que são importantes para a gente no ensino integrado e nos dívidos, um é ser estudantil, a gente precisa reforçar isso, a gente teve uma queda grande de valores no ano passado, retrasado, o Instituto ainda conseguiu manter por outros meios, mas reforçar a assistência a quem chega até o campo sem condição às vezes de se alimentar, de transporte, de comprar material e estar ali. E a gente também tem que ter um olhar para a diferença cognitiva do aluno que chega até o campus, que chega até o Instituto. A gente tem alunos de várias origens, alguns com conhecimento mais avançado, outros não, com uma dificuldade maior, outros não, e nós não podemos trabalhar nas aulas como se todos tivessem o mesmo nível de conhecimento, né? Então, a gente teria que atender, isso falando dos campos em geral, atender com um pouco mais de atenção a esses alunos que chegam de escolas que dão a ele uma dificuldade maior para acompanhar muito. Enfim, bom, quero agradecer, né? Então, a Raca já saiu, quero agradecer a Camila, quero agradecer a professora Joseline, que gentilmente arregaram um desafio, porque era um desafio um tema desse, nesse momento, não era fácil para ninguém, né? O professor Ney, a Laís e eu fizemos 15 horas de ensaio nessa plataforma, porque nada deve ser errado, testamos, desde a semana passada, testamos. Aí, quando tudo estava certo, agora vamos desligar tudo e ligar de novo, aí se funciona, né? E vai de novo. E testamos as possibilidades de erro, né? Se tal coisa acontecer, vai dar pau, né? E parece que deu tudo certo, então, eu quero agradecer a Laís e ao Ney também pela intensa colaboração aí. Quero também anunciar que na semana que vem, nesse horário, quem vai estar no debate é o professor Flávio Nunes, nosso reitor. Então, ele vai trazer um tema também que a gente vai discutir, também dentro da linha que a gente tem discutido. A gente teve no auge do acompanhamento aqui 73 pessoas assistindo, mais no O5, 78, que nós estamos em outra plataforma, o que já dá, então, mais gente do que lá na RNP, aquela plataforma anterior que precisa de autorização para a pessoa entrar e também precisa, e ao limite de 75 pessoas lá. Então, nós superamos a capacidade daquela plataforma lá, então. Isso, certamente, pela qualidade das nossas convidadas. Ney, nos despedimos, né? Eu acho que nos despedimos, mais uma vez, agradecemos, né, o aceite, acho que o Marcos aproveita também para fazer a propaganda da nossa próxima edição, aí, então, que teremos a presença do nosso reitor, né, e vamos debater temas que estão aí conectados entre a pandemia e o campo da educação, né, e eu acho que se pudesse deixar como pensamento final da mesa de hoje, é a possibilidade de nós sairmos dessa pandemia como pessoas mais maduras, mais fortes, afinal de contas, nós estamos também sendo obrigados a nos ver, né, ao invés de nos relacionarmos com aquilo que acreditamos ou sonhamos que somos, né, então, nós temos que aprender a lidar com essa instabilidade, com a mudança, com, como fazem aqueles que se arriscam aqueles que ousam a pensar, né, então, que isso seja também uma intenção, uma motivação à nossa orgulha, e eu acho que com essas palavras a gente vai encerrando mais uma edição, então, do Educação, Ciência e Tecnologia em Debate. Tá, eu peço que a Josi para a Inglaterra fique mais um minutinho só, tá, para encerrar. Eu quero agradecer, então, aos nossos estudantes que participaram, teve estudantes da pós-graduação, teve estudantes, as colegas de vários campos que estão aí, professora Laura, que está aqui se manifestando, professor Junior também, tá, um abraço a todos, obrigado, um bom fim de semana a todos, e semana que vem, então, sexta-feira, nove e meia, é um debate, um participante, se é o nosso virtual, tá bom? Abraço a todos. o nosso virtual. E aí, tá bom? Tchau. Obrigado.